Um Airbus da Latam apresentou divergência no GPS. Os pilotos precisaram iniciar um procedimento de pouso na cidade errada. Quem vai trazer essa história, que felizmente teve um desfecho feliz, porque a aeronave aterrissou em segurança, as coisas poderiam ter sido bem piores, é o Cristiano Geraldi, da Jovem Pan Catanduva. Um avião Airbus A320 passou a cerca de 300 metros de altura sobre a cidade de Catanduva, após os pilotos acharem que estavam pousando em São José do Rio Preto, depois de uma falha de GPS na aeronave. Rapaz, cara, Airbus aqui, moço. Ô, louco, o que é isso? A situação ocorreu com o voo LA4640 da Latam, que partiu do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, às 8h24 da manhã. Após alguns contatos com o operador de Rio Preto, o piloto informou que tinham uma divergência de GPS, mas que estavam iniciando o procedimento de aproximação para pouso em Rio Preto. O operador alertou, então, que eles estavam fazendo aproximação para Catanduva. O piloto respondeu que estava em contato visual com o Rio Preto, mas o operador voltou a alertar que o que eles viam era o aeroporto de Catanduva. 74640, Rádio Rio Preto. Prossiga, 74640. Por gentileza, a academia solicitou novamente 1.20.4. Agora não é possível, a gente está ingressando no circuito de tráfego, 74640. Segundo o controle da academia, o senhor está no circuito de tráfego de Serra Delta, Tiago Delta. Segundo dados das plataformas de rastreamento online de voos, o avião chegou a estar a cerca de 2.700 pés, 822 metros de altitude sobre Catanduva, quando a arremetida foi iniciada. Essa altitude significa cerca de 300 metros de altura sobre o terreno, já que a cidade fica a 500 metros de altitude. Após a arremetida, os pilotos conduziram o Airbus A320 até São José do Rio Preto e efetuaram o pouso às 9h28 da manhã. O aeroporto João Caparrós de Catanduva tem uma pista com 985 metros de comprimento por 20 de largura. O aeroporto professor Heriberto Manuel Reino de Rio Preto tem uma pista com 1.640 metros de comprimento por 35 de largura. Rapaz, cara, é o Airbus aqui, moço. Ô, louco! O que é isso? O que é isso, hein? É, um Airbus, como é que ele disse? Um Airbus em Catanduva. Agora, parabéns ao controlador, né? Estava muito atento ao que estava acontecendo ali e, de certa forma, salvou o pessoal ali, porque a pista era muito mais curta, né? Tem um pouco mais da... a pista de Catanduva tem um pouco mais da metade do tamanho da pista de Rio Preto. E se, eventualmente, o piloto, imaginando estar em Rio Preto, pousasse em Catanduva, ele ia ter problemas para fazer a aeronave perder velocidade na pista, né? E conseguir parar até a pista terminar. Que bom que deu tudo certo.